Hoje eu estou aqui em Skagway, uma cidade que já foi a mais habitada de todo o Alasca e hoje sobraram pouco mais de 500 pessoas na cidade. Como pode uma cidade que já atraiu mais de 100 mil americanos hoje ter menos de mil habitantes? Eu estou aqui em Skagway, no Alasca, e vou mostrar para vocês um pouco da história desse lugar que já foi o paraíso e o sonho de muitos americanos. Mas que hoje acabou virando parada turística aqui no Alasca. E quando o dia acaba, quando os navios cruzeiros partem, a cidade de Skagway fica deserta. Sobram só os habitantes, que são pouquíssimas pessoas que moram aqui hoje. Em Skagway chegou a ter 500 habitantes, hoje constam uns 800 no último censo. Não é 800 mil, gente, é 800 apenas. Agora uma dúvida que muita gente tem aqui, Hugo, é por qual razão ninguém quer morar em Skagway mais? Você sabe? Por quê? Porque eu não tenho mais nada para fazer aqui. Eu vou explicar um pouquinho a história de Skagway e como que essa cidade quase acabou no vídeo de hoje, mas vamos começar do começo saindo lá do navio, partindo do cruzeiro para vocês entenderem por que a gente veio para aqui e por que a gente escolheu esse navio que fazia essa parada aqui em Skagway. Nada por acaso. E o navio cruzeiro do Alasca você deve escolhê-lo através dos passeios e não apenas do navio. Atenção, muita gente escolhe o navio só porque eu gosto de navio tal. Calma, você vai ficar às vezes muito mais tempo fora do navio fazendo passeios do que no navio. Então atenção para isso. Bom dia, bom dia, bom dia, Alasca. Uau! Chegando em mais um destino. Atracando agora em Skagway. Mais um porto, mais uma parada. Chegamos em Skagway. Hello, guys. Skagway é uma cidade micro também, tem menos de mil habitantes e ela surgiu em 1897. Era um distrito, virou cidade. Agora é um dos 18 distritos aqui do Alasca. E esse lugar é muito famoso e épico por causa do passeio de trem. O passeio panorâmico de Skagway. Você tem que fazer, já colocar na sua lista para quando você vier aqui para o Alasca. Nós fomos de um lado à frente para levar a gente para o trem. Gente, eles são muito organizados. O pessoal bem-humorado, feliz, organizado. Nossa, está sendo incrível a organização e a perfeição desse cozeiro do Alasca. Tudo muito bom. Muito, muito bom. Hello. Nosso buzz é esse aqui. Skagway train, yeah. Yes, you guys are with me. Perfect. Yay, thanks, Carrie. Esqueceu o passaporte porque aqui a gente vai entrar no Canadá. Então tem que ter o visto canadense e o passaporte válido, hein. Chegamos. Chegamos. Esquegamos. Esquegamos já foi a maior cidade do Alasca em população. Na época da Corrida do Ouro, eles chegaram a ter 10 mil habitantes, o que para a época tornava ela a cidade mais populosa. Só que com a decadência da Corrida do Ouro, com o fim da Corrida do Ouro, as pessoas começaram a ir embora. E hoje Skagway tem entre 500 a 1.000 pessoas mais ou menos. Na altíssima temporada, chega a 1.200 habitantes. Já na baixíssima temporada, 500 pessoas. É muita pouca gente. Uma coisa curiosa é que aqui você pode pegar seu próprio ouro. Nesse passeio que a gente está fazendo, você visita uma fazenda de mineração, onde os mineiros vinham de vários lugares dos Estados Unidos, principalmente São Francisco e Oregon, atrás do sonho dourado, do sonho do ouro. Só que uma curiosidade é que para eles virem para cá e poderem colher o seu ouro, pesquisar o seu ouro, buscar o seu ouro, eles tinham que trazer uma tonelada de alimentos. Eles tinham que garantir os suprimentos do ano inteiro. Então olha que loucura, eles tinham que carregar uma tonelada de alimento para poder chegar aqui, senão a prefeitura, não havia nenhuma cidade direito, mas senão a pessoa que morava aqui não aprovava. A época do auge do ouro foi no finalzinho do século XIX. Então ele foi descoberto em 1896 e em 1903, 1904, o pessoal já estava indo embora, porque já não estavam prosperando mais tanto igual no começo. E antes do passeio de trem, você pode visitar um lugar onde os mineiros buscavam ouro. Então se você quiser, você paga uma taxa e o ouro que você achar, ele é teu. Hugo, você acha que vai ter ouro? Claro que não, né? O que já acharam, devem ter achado, mas aí fica um gostinho de como era naquela época, se você quiser. E esse rapaz, ele fala com um sotaque bem... Bem anos... bem no final do século XIX, assim, americano. E com o avanço da tecnologia, a partir de 1903, eles começaram a trazer máquinas pra cá. E aí muita gente começou a perder o seu posto de trabalho. Olá. Obrigado. Aí pra minerar, olha só, o Hugo tá aqui demonstrando. Como é que fazia? É igual você lavar arroz, entendeu? É igual lavou arroz. Minera, minera. Dá uma inclinadinha a 45 graus. Pega mais água, não acabou, não acabou. É como se você fosse limpando pra achar o ouro. E aí os sedimentos, que são mais leves, eles vão indo embora e o ouro vai ficando, porque ele é o mais pesado de todos os minérios, né? Então aqui na região, você vai ver que o que vai ficar pra baixo é o minério mais pesado deles, que tem aqui, que é o ouro. As famosas pepitas que eles querem encontrar. É, o Hugo acabou de ser elogiado pelo nosso ator aqui. Estevam, mas ele não é um minerador mesmo? Não, gente, ele é um ator, hein? Surpreende todo mundo. Todo mundo aí que achou que ele realmente era um mineiro de 1897, não. E sim, a grande atração turística, pra você ter o feeling de como era naquela época, eu acho legal. Tem gente que fala assim, ai, que coisa mais turística. Claro que é, gente, eu acho muito legal, muito interessante você poder vivenciar dessa forma a cultura. Olha só que legal. E aí depois que você pega o ouro, você tinha que pesar lá na prefeitura. Então, eles simulam aqui como se fosse um vilarejo antigo, né? Como se fosse Skagway há mais de 100 anos, há 126 anos. Então ali, clínica, escolinha, lojinha, um hotel e a prefeitura. Na prefeitura, lá eles pesavam ouro porque, apesar do Alasca ser a terra prometida pra você ficar rico, encontrando seu próprio ouro, eles controlavam pra saber quanto de ouro estava saindo daqui. E essa foi, aliás, uma das razões que fez o povo do Alasca começar a se revoltar no começo do século XX, porque o Alasca não era um estado americano. O Alasca não podia votar, o Alasca não tinha nenhuma cadeira no Senado, o Alasca não tinha nenhum direito como um estado americano, mas estava ali, ó, começando a encher o bolso do país pagando seus impostos. Então, após muita luta e batalha, o Alasca torna-se o 49º estado americano e ele começa a fazer parte dos Estados Unidos da América, só em 1959, gente. Isso é muito tarde. E anos depois, na década de 70, que o governo americano finalmente declara uma lei pra compensar os povos nativos originários, que seriam os First Nations. Então, as pessoas que muitos chamam de Esquimós, né, que eram dessa região aqui do Ártico, na verdade, são vários povos diferentes, de várias etnias diferentes, e muitos deles, infelizmente, foram explorados, como acontece, né, tristemente, em vários lugares do mundo. O Alasca não foi o único lugar onde isso aconteceu. A gente teve isso, né, infelizmente, em vários lugares das Américas, da África, Ásia, essa exploração, e aqui no Alasca, na década de 70, começaram a compensar essa exploração com benefícios aos nativos. Então, desde benefícios onde somente eles poderiam fazer algumas explorações comerciais diárias, é benefícios fiscais, dentre outros. E voltamos aqui pra ver. E aí, Hugo, achou alguma coisa? Eu tenho nada. Nada? Ai, gente, vamos lá. Minha vez agora. Ai, a água tá quentinha ainda, gente. Que delícia. É isso, agora eu vou lá na prefeitura pesar meu ouro, meu filho, e ver o que vai acontecer. Cleque. Agora sim. A gente vem aqui, ó, pese o seu ouro. Pra ver quanto... Meu ouro tá aqui. E aí, onde pesa? Onde pesa? Não pesa. Hello. Jesus, eu quero dar isso aqui pros neném, pros sobrinhos. Vamos dar um pra cada um. Hã? Também já quero. Nossa, olha isso aqui. Meu Deus. Nossa senhora. Olha isso aqui. Nem que seja o menorzinho. Só que tem que ser meio de Alasca, senão não. É que tem uns 5, né? Se for tudo... É, tem esse detalhe, né? A gente tem 5 sobrinhos. Tem que ver se é feito aqui. Se for na China, depois eu compro na Shopping e mando pra eles. Agora, se for feito aqui, eu vou comprar aqui e vou levar pra eles. Ih, gente. Seguimos em busca de um presente nativo, quer dizer que é da Indonésia. Chegando aqui, vamos pesar. Algo quer gastar e eu quero pesar meu ouro. Ouch! Too heavy, right? 1,1 grains a gold. Uau! Nothing wrong with that. That's $16.25. Cool. Lucky us. Tanto de ouro que o Google pegou. 1,9. Uau! It's like $100. Uau! Então, eu ganhei $16 de ouro. 22, né? Percebendo, quem é melhor. Você, claramente. Tem mais talento. Ele quer jogar isso nas redes. Ele quer que o mundo inteiro saiba. Você é mais paciente, mais detalhista. Mais talentoso pra ouro. Mas aí, quando você vai viajar, você pega as milhas de quem. Yes! Né? That's your friend, Joe. He loves Brazil, too. Hello! What's your favorite city in Brazil, Joe? It's gonna be... I think it would be Sao Paulo. Sao Paulo, really cool. Our city, nice. 48 grams of gold. Gente, é muito compacto. É muito pesado. Parece que é, tipo, sei lá, 100 gramas. Muito legal. Bacana aprender um pouquinho mais sobre ouro. Thanks, Joe. You're welcome. Ó, levar uma batata feita no Alaska, então, pra gente comer no trem. Sour cream. Sour cream, qual você quer? Barbecue, sour cream ou sea salt and vinegar? Eu queria a original, não tem uma. Acho que é, essas duas. E chegamos na fronteira com o Canadá. Sim! Pra pegar o trem, a gente atravessa a fronteira, sai dos Estados Unidos, vai até o Canadá e a gente vai pegar esse trem belíssimo. Mas o cenário, mesmo do ônibus, já é muito bonito, é muito incrível. O ônibus para agora pra gente fazer algumas fotos, né, Hugo? Maravilhoso. E a gente tá amando. É uma coisa que lembra demais a Islândia. Muito, muito, muito. Várias paisagens. Nossa, muito lindo. Que lembrou muito a nossa primeira viagem juntos, que foi pra Islândia. Então, tá sendo muito incrível essa Lodimão. De verdade. Ó, Alasca é um lugar, muita gente fala, é frio, não sei o quê. Romântico, viu, gente? Achei chique aqui, pra vocês virem. Olha. Olha que vegetação mais linda, gente. Que lugar mais bonito. Vale super a pena sair do ônibus, viu? Não fiquem, saiam. E aí daqui tem que levar o passaporte, tem que ter visto canadense por isso. E daqui a gente vai para o... O Canadá. Muito animado pra pegar esse trem no Canadá. Depois a gente vai ainda pra Vancouver, no Canadá. A gente vai explorar o Canadá juntos, podem ficar tranquilos. E chegando oficialmente no Canadá, agora na fronteira, controle de fronteira. Vamos mostrar aqui o passaporte, gente. Que demais, eu tô entre o Alasca e o Canadá. O guarda, ele entra, ele vai verificando o passaporte por passaporte. É super de boa, né, gente? É mó... Bem diferente de uma fronteira igual a... Você ir pra fronteira da Coreia do Sul com a Coreia do Norte. Nós passamos, passamos. Olha que show, o trem tá logo ali esperando a gente. Sim, gente, é uma função. Mas vale demais. Porque é um passeio completo que eles vendem no final, né? Acordamos o quê? Seis da manhã, saímos às sete do navio. Aí pegamos o ônibus, fomos... Onde que a gente foi? Passeamos pela cidade, fomos o Treco do Ouro. Fomos agora... Essa vista linda aí, uma hora dirigindo, mais ou menos, com 50 minutos. E agora bem na fronteira aqui, ó. Legalmente no Canadá. Ai, que lindo, gente. Meu Deus do céu. Chegando é o nosso trem do Alasca. Gente, o trem é belíssimo, é muito bonito. E é bem vintage, né? Chegando aqui a esquerda o nosso vagão, olha só. As paisagens são lindas desse vagão. Ó, vagão bem antigo, bem novela das seis. Aê, muito bom. Esperando os últimos passageiros entrarem. Os vagões, eles não são conectados, né? Tem isso aqui. Então não tem alimento. Por isso, traga o seu alimento, compra alguma coisa. O bom é que tem banheiro nos vagões. Não é só a pessoa que vai muito ao banheiro. Então, eu acho essa informação importante de ser compartilhada. Já no trem, hora de provar o salgadinho feito aqui no Alasca. Será que é bom? Tá na barrinha. Tá boa a barrinha? Tá boa. Tá boa? Vou provar o salgadinho. Mas o mais lindo é que são os cenários aqui. O nome desse trem é White Bass e Yukon Route. Essa ferrovia tem uns 150 quilômetros. E ela é muito bonita. Ela foi feita pra ajudar os trabalhadores, né? Os mineiros que vieram pra cá na época da Corrida do Ouro. Então ela começou a ser desenhada em 1897. Ficou pronta em 1900. Então, assim, cerca de dois anos pra ficar pronta essa ferrovia. E ela custou só 10 milhões de dólares na época. O que, de fato, também não foi tanto pensando no superprojeto que foi desenvolvido. E essa ferrovia, junto com a Torre Eiffel e a Estátua da Liberdade, ganhou prêmio com uma das grandes obras de engenharia civil da humanidade. Foi uma ferrovia que surgiu por uma necessidade de transportar cargas, produtos, pessoas e ouro. E hoje em dia é uma ferrovia 100% turística, né? Eles já não usam mais isso aqui pra transporte de cargas e nem pra viagens de verdade. É muito mais pra você apreciar esse cenário que fica bem na fronteira entre o Canadá e os Estados Unidos. E aí E aí Olha que sorte que a gente deu! Essa Maria Fumaça roda raramente, uma ou duas vezes por semana no máximo, porque é muito caro você manter Maria Fumaça assim, a gente cruzou com ela, olha só. Eu tentei pegar esse da Maria Fumaça, mas ele esgota muito, muito, muito rápido esse passeio. E a maioria dos passeios são nesse aqui, que é o trem elétrico, que é utilizado exatamente para o turismo. E aí se você quiser reservar esse passeio aqui, naquele trem Maria Fumaça, você tem que reservar o White Pass e o UConn VIP. O White Pass e o UConn Tour, que é esse aqui, ele é muito legal, ele é muito incrível, mas não é naquele trem todo antigo, se você quiser aquele vagão diferenciado, com Maria Fumaça e tal. Aliás, os passeios, eles acabam muito rápido no navio, sério. A gente fechou o navio e esse passeio do First Class, dessa Maria Fumaça, eu tentei fechar e não consegui. Esse aqui também estava esgotando, quero até agradecer ao meu amigo Jader. Um beijo especial para o Jader, meu amigo Jader, o Jader, ele tem uma agência de viagens. Como eu estava cheio das coisas do casamento acontecendo e tal, esse passeio não aparecia para mim, eu falei, Jader, faz favor para mim, amigo, descola esse passeio aqui para mim. Ele conseguiu lá descolar no sistema dele. Vou até deixar essa dica para você, uma pessoa que ou é meio embaranada, ou tem preguiça de ver passeio, ou precisa de um auxílio, ou quer alguém que te ajude mesmo. Que pegue na sua mão e tal, e veja, reserve as coisas para vocês. O Jader e o Rodrigo são dois amigos meus, eles têm uma agência de viagens, são lá de Minas. E eu conheci eles pela Joyce, Kitamura, a gente ficou muito amigo e tal, ficamos super amigos, amigos. E é sempre bom você ter algum agente de viagem que você conhece, que você confia, para fazer as coisas, para te ajudar caso você precise de alguma coisa. Principalmente a gente que viaja muito, que está sempre na estrada, às vezes alguma urgência, algum acesso exclusivo, pode ser que eles tenham, entendeu? Então fica aí a dica e um beijo para os meus amigos, valeu demais por terem ficado de olho nesse passeio. Eu estava até agora no computador atualizando aqui. Gente, imagina a luta que era, antigamente, as pessoas caminharem isso aqui. Desde que descobriram o ouro em 1896, a galera chegava na cidade de Skagway e ainda tinha que caminhar mais 550 milhas, aí deve dar uns 800 quilômetros isso aí. Caminhar com mil quilos de comida nas costas, que tinha que durar o ano inteiro. Gente, imagina o caos. Imagina o caos que era fazer isso tudo pela Corrida do Ouro, para poder ficar rico, para conseguir achar o ouro e ser o primeiro a descobrir essas novas pepitas, essa nova riqueza. Infelizmente, nem todos sucederam, né? Como eu falei, muita gente aí voltou para casa de mãos vazias, muita gente infelizmente morreu também, o que é bem triste, mas é a loucura. É a loucura do... Ah, entrando num túnel agora, menino, olha só. E vai escurecer. E foi... Oh, é um túnel. Quem será que é? Sentou alguém do meu lado, quem será que é? Quem será que é? Ai, meu Deus. Olha a lanterninha. Foram usados 450 mil quilos de dinamite para construir essa estrada. Então, você vai ver que tem muitos túneis, olha só os abismos aqui também, que a gente vai passando. Olha isso, gente. Olha que loucura. Essa ponte parou de ser usada, porque depois que os motores a diesel entraram em uso, e não mais aqueles a combustão igual a maria fumaça, o vagão ficava duas vezes mais pesado, e aí a ponte não aguentava, ela balançava demais, e aí acabaram parando de usar. Se a gente parar para pensar que isso aqui foi feito há 125 anos, eles arrasaram. Esse pinheiro que a gente vê no Alasca, ele está sempre verde. Seja no outono, inverno, primavera, verão, esse pinheiro do Alasca chama-se Evergreen. Evergreen por quê? Porque é sempre verde, é um pinheiro que está sempre na cor verde, mesmo no inverno. Ele não perde as suas folhas, ele não fica seco. Gente, parece um filme, parece um cenário, assim, incrível, inexistente. Olha isso. Olha o tanto de riqueza natural que tem aqui no Alasca, né? Consegue ver muito bem a água, a árvore, muita natureza, fauna e flora, riquíssimos. Ih, voltamos para o túnel. Ai, meu Deus. Dica muito importante, eu achei o lado direito muito melhor, né, Hugo? Para ver as coisas, ficar desse lado direito, quando você estiver no trem, em direção ao trem, fique do lado direito, que é bem melhor. Lá de esquerda é bonito, mas não é tão legal. O direito, ó, incroyable. E vamos agora para 13 curiosidades sobre o Alasca que você não sabia. E o Alasca só foi mesmo descoberto em 1741 por Bering. Bering é o mesmo que dá o nome àquele estreito de Bering que a gente aprende no colégio, né? Como que os humanos chegaram na América através do estreito de Bering há milhares e milhares de anos. Sim, esse explorador chamado Bering é o responsável por ter descoberto o Alasca e também dar nome a este famoso estreito. O Alasca é um estado que não cobra imposto de renda. 35% de todo o Alasca é coberto por florestas. As primeiras casas do Alasca só foram construídas em 1914. Então se você parar para pensar, nenhuma casa aqui tem mais do que 125, 130 anos. Se não fosse o garimpo e o petróleo encontrado aqui, o Alasca provavelmente continuaria sendo um estado extremamente esquecido e pouquíssimo habitado. Isso porque atualmente ele já conta com bem menos de um milhão de pessoas. Imagina se os garimpeiros não tivessem vindo até aqui e desenvolvido a região. Mais de 80% da população do Alasca recebe royalties sobre a exploração do petróleo. Além disso, muitas pessoas que vieram aqui na época da Corrida do Ouro simplesmente pegaram um pedaço de terra, determinaram como sendo seu e até hoje pertence às famílias que sucederam a essa pessoa. A temperatura média mínima no Alasca é de menos 24 graus. E a temperatura máxima média é de 16 graus. Ou seja, é um lugar frio do cão. E apesar de a média no inverno ser de menos 24 graus, já chegaram a registrar menos 62 graus. Tem noção do que é isso? Porque eu não tenho nem ideia. Já no verão, o Alasca também registrou mais 31 graus. Sim, 31 graus Celsius positivos, o que é uma temperatura bem quentinha para o verão aqui. O Alasca é o único estado aqui dos Estados Unidos que é banhado por três mares. O Ártico, o Pacífico e o Bering. Aproveitar e contar uma curiosidade para vocês aqui do Alasca, que é cheio de mistérios. Falam que tem um local aqui chamado Triângulo do Alasca, onde 16 mil pessoas já sumiram misteriosamente. como se fosse uma espécie de Triângulo das Bermudas, sabe? Ninguém sabe porquê, mas acontece. Estamos chegando no porto. Sim, a gente subiu milhares de metros e agora estamos descendo milhares de metros. Olha que ferrovia doida, né? Conseguiram erguer isso aqui montanha acima, saindo lá do porto. Deixa eu voltar para o meu assento. Gente, olha lá, o futuro é na Alasca. Voltando agora para a cidadezinha, que antigamente era a maior dos Estados Unidos, e hoje foi praticamente abandonada após o fim da Corrida do Ouro. Skagway, linda. Tem uma galera que viveu essa vida. Aqui é muito famoso, Red Onion Saloon. Pessoal, os mineradores iam, né, de se divertir. Achei muito legal esse Skagway, bem bonitinho. Muito micro, mas bonitinho. Skagway hoje no Alasca é uma parada obrigatória para quem quer ver um cenário bonito, para quem quer ver paisagens e fazer o passeio de trem mais famoso do estado. Agora, uma coisa que pouca gente fala é sobre a razão de Skagway ter ficado tão deserta. A cidade era tão importante que cerca de 100 mil pessoas chegaram a largar tudo nos Estados Unidos e vir rumo a Skagway, para buscar ouro, riqueza, prosperidade. A única coisa que faz essa cidade aqui seguir existindo hoje é o turismo. Dizem que se não houvesse o turismo, talvez Skagway estaria hoje dizimada e teria desaparecido. Hoje, vários cruzeiros param por Skagway, não todos, mas alguns cruzeiros param por aqui. Eu acho que é uma parada incrível, porque o passeio mais bonito de trem que tu pode fazer aqui pelo Alasca é um trecho que sai aqui de Skagway. Agora, o engraçado é que não tem absolutamente nada para fazer aqui. A cidade inteira é composta por 24 quadras nessa direção e 4 quadras nessa direção. Então é como se fosse um bairro, né? Mas tem umas 20 e poucas lojas de joias. Nenhum bairro, e tudo que a gente vê são lojas de joias, muito ouro. Até hoje, olha só, o Alasca comercializa muito, 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 muito ouro por aqui. Aqui a gente consegue ver a ponta do navio, né? A frente de um navio, esse não é o nosso, é um outro cruzeiro que parou aqui. Olha lá, aqui dá para ver alguns locais com o celular, com o quê? Com o seu doguinho, olha só que coisa mais legal. Imagina, gente, aqui literalmente todo mundo se conhece, é menor que muito colégio. E se tem uma coisa obrigatória que você tem que fazer no Alasca, é pisar no glaciar. A gente já viu o glaciar da canoa, já vimos do navio, agora a gente ainda não pisou nele. Mas para isso, a gente vai ter um passeio incrível de helicóptero que vocês vão ver agora. Para fazer o helicóptero, a gente vem aqui nesse lugar, que é o base camp deles, a 5 minutinhos do porto. Onde estão os navios, os navios atracam, olha só. Eles têm aqui, olha, uma super área com vários helicópteros. Gente, eu estou muito animado, a gente vai tomar uma geleira de helicóptero, que loucura é essa? Vou usar numa geleira de helicóptero. Está animado, Hugo? Eu estou super. Gente, vai ser sensacional esse passeio. Todo passeio eu falo que é o passeio mais legal, mais especial do Alasca, né? Porque são muitos passeios incríveis. Agora eu vou falar que o helicóptero era o mais aguardado. Falei que era o da baleia, depois eu falei que era o... Era de uma novidade. Era o trem, não, era o helicóptero. Pronto, já decidi. Sim, fizeram um glaciar. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau. E chegamos no Glaciar! A TV começa com tudo e esse é o nosso dia. São 45 minutos aqui no Glaciar. Veja, ela acabou de ser feita em casamento. Acabou de falar uns 5 minutos de casamento ali, que legal. Ah, e eu sigo aqui, gente, esse lugar é sem carro, parece um todo fio. Isso aqui não parece de verdade, olha isso, gente. Que que é isso? Não, meu, que que é isso? Meu Deus! Ah, nem falei, né? Mas a gente recebe umas botas que tem uns pregos, tá vendo? Pertaminha no fundo do gelo. Tá inclusivo no tour no passeio. Um tourzinho rápido pela bota. Então, pra vocês entenderem, é uma bota especial que vai em cima do tênis. Ó, o tênis tá aqui dentro. E eles dão essa bota que vai colado. Por isso que eu tô tranquilo aqui, caminhando pela neve. Eita, que colou até o tênis, entendeu? Mas, ó, o tênis, ele tá aqui dentro. Tá bebendo uma aguinha glacial. Falam que a aguinha glacial é pura, né, menino? E aí, eu vou tomar uma aguinha pura do glacial. Vamos ver o quão fria ela é. Ó! Menino! Gente, a mina alva do Alasca. Vai, Hugo! E aí, amor, boa água? Olha, é muito boa, hein? Boa! Mas agora, boa! Tá congelada a boca e a mão, socorro! Que lugar sensacional, gente! Um glaciar nada mais é do que um grande mar de gelo, né? Seria um monte de água congelada onde estamos caminhando. E a gente vê esse azul, já expliquei pra vocês, né? O glaciar, na verdade, ele recebe todas as cores. Só que o gelo, ele acaba refletindo muito mais a cor azulada. Porque as ondas da cor azul são um pouco mais curtas. Acabam sendo as cores que mais reverberam. Assim como a gente vê o céu azul, o mar azul, o exocétaro e tal. Tá gostando, Hugo? Toma! Lindo, né? Maríssimo! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá, já ir esse bichinho pra pescar o Gerencio, fazer um recorte e uma vara que tenta pescar algo. A lá que dá pra ver super bem a bandeira do Alasca, que é a constelação da Ursa Maior e aquela bandeira que seria a Polaris, A Estrela Polaris que era a estrela guia da galera Quando antes não havia GPS nem nada Os navegadores e os povos antigos Que seguiavam pela Estrela do Norte A Estrela Polaris Agora bora voltar pro Cruzeiro O passeio custou R$ 499 por pessoa Mas valeu cada centavo Esse a gente fechou diretamente pelo Cruzeiro Pra não ter erro A Estrela Polaris E se você está curtindo, acompanha a nossa série do Alasca. Já deixa um like nesse vídeo, comenta o que você está achando desse lugar. E fica ligado que vem muito mais conteúdo por aqui. E você, nunca se esqueça que você é um ser humano incrível e pode chegar onde você quiser. Até mesmo aqui, na última fronteira.